Olá, pessoal, tudo bem? Pastor Evanir Vieira aqui. Hoje eu quero apresentar para você o meu novo e-book, o novo livro digital, A Bíblia Explicada Livro por Livro. Nesse livro que você pode baixar no seu celular, você vai ver toda a Bíblia explicada. Eu explico a Bíblia inteira, livro por livro, personagem por personagem. Quando a Bíblia foi criada, as traduções, um pouco de teologia. Eu falo a vida dos apóstolos, falo a vida dos profetas, quando eles nasceram, quando eles morreram. E quando você começar a estudar o livro bíblico, você vai primeiro ler o nosso livro e aí você vai saber, você vai se situar bem, você vai saber quem é Jeremias, quem é Ezequiel, quem é Abraão, o que aconteceu com eles. Muito interessante. Eu demorei muitos e muitos dias para escrever esse livro digital e hoje eu estou oferecendo para você um preço super acessível. Basta você clicar aqui embaixo, que eu estou deixando na descrição, www.institutobíblicoivaniveira.com Você clica e ali você adquire o seu e-book e aí você pode ler tudo através do seu celular ou no seu computador. Que Deus abençoe a sua vida. Tamo junto aí. Não esqueça de curtir o nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar essa ideia. Porque tem muita gente que não está entendendo a Bíblia e está reclamando, perguntando, Ah, pastor, como é que eu faço? Não estou entendendo a Bíblia. Eu amo tanto a Bíblia, mas não consigo entender nada. Então eu criei esse e-book para facilitar o seu entendimento. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.